Se apegue a Deus e peça a Ele para te direcionar, peça direção a Deus, procure solução em Deus, procure aconselhamento de Deus, porque irmãos, no momento de perca, você tem que ter muito cuidado para quem você vai pedir um aconselhamento, uma orientação, porque se a pessoa não gostar de você e não querer ver a sua vitória, ela vai te aconselhar de uma forma completamente diferente da solução para o problema, então o que você deve fazer? Procure direção a Deus, orientação ao Senhor, o que Davi fez? Ele foi consultar ao Senhor, enquanto os homens choravam e não tinham mais força e ameaçavam apedrejar Davi, Davi se retirou e foi consultar ao Senhor, ou seja, ele foi até o Senhor, clamar ao Senhor, se prostrar diante do Senhor, perguntando ao Senhor, 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 o que eu faço? Eu devo ir, Senhor, atrás dos amalequitas, lutar contra eles e trazer de volta as mulheres e os nossos filhos que foram levados cativos de volta, Senhor, o que nós devemos fazer, Senhor? O Senhor respondeu para Davi, e qual foi a resposta? vai Davi, porque eu te darei a vitória, você vai conseguir Davi, trazer tudo de volta, tudo aquilo que foi perdido, em outras palavras, se o responsável de suas perdas não foi Deus, porque quando é Deus, não, foi Deus que tirou, foi o livramento de Deus, amém, prossigo, mas se o responsável de suas percas não foi Deus, então não se conforme, lute, vai atrás, para que haja restauração, restituição, se não foi Deus, se for, em outras palavras, se é o dedo do inimigo no negócio, não fique parado, não fique olhando acontecer, tantas famílias destruídas, casamentos destruídos, tantas percas, e é notório o agir do adversário, mas tem muitos que não fazem nada, se conformaram com as percas, em contrapartida, já tem gente que está se arrastando, quase parando, sem forças, porque está lutando de todo jeito, para trazer de volta aquilo que foi perdido, escute isso aqui, no versículo de número 9, a Bíblia diz, que Davi partiu com 600 homens, quantos homens? 600, ele reúne os homens, todos os homens, dizi claro, 600 homens, e diz para eles, o Senhor me respondeu, e a resposta é, que não podemos nos conformar com estas percas, em outras palavras, eu imagino Davi, olhando para aqueles homens, e dizendo, não é hora de lamentar pelas percas, não é hora de questionar pelas percas, não é hora de tristeza, é hora de se erguer, de se levantar, porque Deus falou que nós devemos ir, porque Ele nos dará a vitória, e eles se levantaram como um grande exército, juntamente com Davi, e quando eles chegaram na metade do caminho, na metade do caminho, 200 homens, quantos homens? olha para Davi, e diz, Davi, pode ir, nós não aguentamos mais, nós não temos forças para ir, mas nós acreditamos Davi, que o Senhor, com os 400 homens, vai conseguir ter a vitória, porque Deus está com o Senhor, e com vocês, 200 homens, não conseguiram ir, porque não tiveram mais forças, no versículo 17, 18 e 19, a Bíblia diz que Davi lutou contra os amalequitas, obteve vitória sobre eles, e trouxe de volta todas as mulheres, e os filhos e filhas que foram levados, cativos, todos, a escrita do texto, ainda diz bem claro, que ninguém, ninguém, ficou para trás, todos, foram levados, de volta, no versículo de número 21, a Bíblia diz que Davi, juntamente com os 400 homens, ao se chegar em Ziclag, com as mulheres, e os filhos e filhas, foram recepcionados pelos 200 homens, que não tiveram forças, para ir para a guerra com eles, e eles receberam eles, no retorno, ou seja, tem gente que não vai conseguir, ir com você, até o final desta luta, mas eles estarão intercedendo, pela sua vida, pela sua vitória, pelo seu milagre, pela sua conquista, devemos aprender com Davi, ele não se conformou, com aquela situação, ele não ficou de braços cruzados, vendo acontecer, a vontade do inimigo, é que você fique, imobilizado, imobilizada, paralisado, paralisada, mas nesta noite, Deus marcou, para te dizer, como você deve lidar, com esta situação, como você deve fazer, para enfrentar, as percas, para lidar com as percas, e com as tristezas, e eu quero ser profeta de Deus, para profetizar, na tua vida, nesta noite, que aquilo que você perdeu, e o inimigo foi, que interferiu com as percas, Deus está te dizendo, nesta noite, levanta a tua cabeça, firma os teus pés, na rocha, procure lutar, porque Deus vai restaurar, Deus vai restituir, tudo aquilo, que você perdeu, para a glória do seu nome, a conclusão é, o que você perdeu, o que você está perdendo, o que você tem perdido, quais são as tuas tristezas, o que é que está te entristecendo, o que é que está roubando, a sua alegria, a sua paz, o seu ânimo, o que é que está tentando matar, a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, o que é que está tentando destruir, acabar com a tua vida financeira, o que é que está tentando acabar, com a tua saúde, foque em Deus, não fique focado nas percas, não fique focado em tristeza, foque em Deus, que é solução, para os teus problemas, é solução, para a tua história, Ele sabe, o que nós estamos enfrentando, e marcou essa noite, para dizer, eu tenho vitória, para a tua vida, eu tenho vitória, para a tua casa, eu tenho restauração, para você, o inimigo, não vai vencer, esta batalha, o inimigo, não vai ter êxito, sobre a tua vida, o inimigo, não vai conseguir, roubar, sequestrar, os teus filhos, as tuas filhas, Deus vai trazer de volta, os filhos, as filhas, que foram levadas, cativas, para o mundo, e se afastaram, da presença de Deus, eu vejo, Deus de Abraão, dizendo nesta noite, eu renovo, a tua força homem, eu renovo, a tua força mulher, para quê? Para você, voar e lutar, e trazer de volta, aquilo que foi perdido, para a minha presença, diz o Deus da Bíblia, O inimigo tem vestido, tão pesado, que as vezes, sentimos tristeza, sem causa, sem motivo, e sem razão, está triste, por quê? Não sei, vai ter uma tristeza, de repente, do nada, não sei se isso, já aconteceu com você, são sentimentos, que vem, para tentar nos parar, porque o diabo, sabe do propósito, do projeto, que Deus tem, na minha e na tua vida, e ele usa, até mesmo pessoas, situações, circunstâncias, para tentar nos afetar, para tentar nos ferir, para tentar nos entristecer, mas a alegria, do Espírito de Deus, te envolve, nos envolve, nesta noite, você que está no templo, você que está em casa, seja impactado agora, pela presença, do Espírito de Deus, ele está arrancando, este vazio da alma, ele está arrancando, desta fraqueza, ele está tirando, desta tristeza, está preenchendo, com a presença, do Espírito de Deus, do Espírito de Deus, quem está entendendo, adore a ele, nesta noite, começa a receber, o operar, o agir, o manifestar, da presença, do Espírito de Deus, e recebe alegria, recebe força, recebe ânimo, recebe graça, recebe a presença, de Deus, nesta noite, e seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, da glória, da glória, da glória, da glória, desse Deus,